rapaz aqui na minha chacrinha aqui ó é uma chacrinha que tá meia parada do vizinho olha o que que tem aqui rapaz, sempre eu vejo elas aqui, pensei que tinha dono, mas não tem não duas to fraca aqui rapaz, de boa, pé de árvore aqui a chacrinha abandonada deixa o papai descer lá, calma lá, calma lá, tá muito alto aqui, cuidado pra gente não pegar pisando uma jararaca, vamos ver, mas o que que vocês estão fazendo lá pra cá, elas estão agoniadas comigo aqui calma, eu não vou fazer um prato gostoso com vocês não, a vontade é grande, mas não vou mexer não olha lá ó, uma aqui e a outra bem aqui, mas moço de quem será que é isso, pensei que era dos vizinhos mas não é não, elas estão meio abandonadonas aí, parece que tem mais Lidy não, é só essas mesmas aí ó, logo logo alguém faz a farofa de vocês aí, mas não vai ser eu não, tá Uau, é a caiapena que eu peguei mamãe É? É?